Bom, eu vou estar lutando agora no dia 3 de agosto no UFC Rio. Meu adversário é o australiano Anthony Perosh. É um cara até que é uma luta curiosa pra mim, porque vai ser a primeira vez que eu vou lutar com outra faixa preta de Jiu Jitsu. Essa vai ser minha primeira luta profissional, primeira luta de MMA no Brasil. E isso que vai ser um fato curioso também, porque eu não sei como é que vai ser o apoio da torcida. Eu espero que todo mundo esteja e veja a bandeira do Brasil lá na telinha. E eu fico torcendo pra mim, até porque eu sou brasileiro e isso não vai mudar. Apesar de estar aqui há alguns anos, nada vai mudar. Então, vai ser um fato curioso, porque a última vez que eu competi no Brasil foi em 2005. Foi no campeonato mundial que eu ganhei. Então, em termos de minha última experiência no Brasil, foi uma experiência agradável. Eu espero que essa seja mais outra agradável também, que eu possa ganhar do Anthony ou de nocaute ou de finalização. Eu comecei a treinar Jiu Jitsu quando eu tinha três anos de idade. E acho que minha primeira competição foi depois de três semanas de treino. E aquele negócio assim, foi um negócio arriscado, entendeu? Eu não sabia muito o que fazer, porém, quando eu comecei a treinar, eu apareci na academia duas vezes. Eu treinava na aula de criança, treinava na aula de adulto. Então, eu estava, quando eu tinha três meses, na verdade, eu tinha tempo de tratar de como se eu tivesse nove meses um ano. Então, na primeira competição, eu lutei agora a faixa branca, eu lutei contra a faixa amarela e acabei ganhando o campeonato. E assim foram os meus primeiros seis campeonatos de Jiu Jitsu. Eu ganhei todos. E acho que foi isso que me manteve querendo competir. Foi o fato de eu ter ganho os meus campeonatos. Então, me criou, tipo, aquele negócio assim, pô, criou uma fome, fome de medalha. Eu queria estar ali pra ganhar mais medalha, mais medalha. E quando eu perdi no primeiro campeonato, já era no sétimo campeonato. E ainda assim, acho que eu perdi uma final. Ou seja, ainda assim, subi no pódio. Então, eu sempre tive aquele negócio de querer estar envolvido com competição porque eu estava me dando bem também. E foi assim até hoje, entendeu? Apesar de ter sofrido uma derrota agora na minha última luta no UFC, eu estou na melhor competição de MMA do mundo. Então, é aquele negócio. Por mais que eu tenha perdido, eu ainda estou entre os melhores. Não importa quantas. Eu sou no top 25, top 30 e ainda estou entre os melhores do mundo. Então, esse negócio de estar entre os melhores eu me motiva a competir, eu me motiva a lutar. Bom, uma das coisas que foram curiosas no meu início da carreira do Jiu-Jitsu mesmo foi como é que eu me transportava pra academia. Então, como eu falei, teve um momento quando eu comecei a treinar querendo me avançar mais mesmo. Eu mudei de academia, eu saí da academia pequena que eu morava em Olaria, que era um bairro pequeno no Rio do Rio. E fui pra treinar na Tijuca. E a distância de um ônibus era de uma hora e meia. Tipo, uma ida e volta eram 3 horas total só no ônibus. E era curioso porque eu acho que quando eu comecei treinando na minha Tijuca eu tinha 15 anos de idade. Então, foi assim, acho que por volta de um ano, um ano e meio, que eu ficava indo da Jularia pra Tijuca e... Pra poder treinar, pra poder treinar. Ou seja, eu ficava uma hora e meia no ônibus pra ir. Duas horas de treino e mais uma hora e meia pra voltar a ir. Essa era a minha rotina todo dia. Tipo, eu acho que eu fazia isso de 5 a 6 dias na semana. Eu ganhei o campeonato mundial, minha mãe nem sabia o que eu tinha ganho, na verdade. Cheguei em casa, eu falei, mãe, ganhei o ganho mundial. E tipo, eu acho que ela não teve noção que o filme dela era o melhor do mundo no que eu tava fazendo assim. Naquele nível, ela só não tinha noção. Ela não achava ideia. Não que ela achasse que fosse possível, acho que ela não tinha noção da proporção. Porém, depois que eu vim pros Estados Unidos, aí começou a ganhar aquela divulgação de mídia. Que eu também coloquei o Abu Dhabi, que teve uma divulgação de mídia. Aí quando eu entrei no UFC também, a mesma coisa da divulgação de mídia. Acho que ela começou a ter mais noção de onde eu tava chegando na minha carreira. E esse negócio, ela tipo, começar a reconhecer os resultados. Começar a reconhecer que aquele investimento no início valeu a pena, que foi o mais legal pra mim. Tipo, hoje em dia, não é nem o baixa financeiro que eu dou pra minha mãe que me deixa mais feliz. Hoje em dia, o que mais me faz feliz é ela ter aquele negócio de orgulho. Causou orgulho nela de que o fim dela chegou em algum lugar, entendeu? Bom, a minha luta vai ser no card do UFC Rio. Vai ser nessa próxima agora que o José Aldo vai defender o título dele. Então, pra quem quiser acompanhar a minha luta, a minha luta vai ser a última do card preliminar. Eu vou estar lutando contra o australiano, o Anthony Perosh. E eu acho que vale a pena assistir porque essa luta vai ser uma luta bem curiosa. Porque nós dois somos faixa preta de Jiu Jitsu. Porém, ainda assim, eu acredito em mim e eu acredito que essa luta vai terminar em finalização. Ou seja, tipo, liga a telinha, liga a televisão que vocês não vão se decepcionar.